Cara, o Brasil é um país único mesmo, né? Só aqui pra ter uma greve dos motoristas de ônibus contra o sindicato, né? Os motoristas de ônibus não estão reclamando dos patrões, não estão reclamando dos usuários, não estão reclamando da prefeitura, estão reclamando do próprio sindicato. E aí fizeram uma greve. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Zé Bolão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Está tendo uma greve de ônibus lá em São Paulo, né? Parece que já foi dissipado o negócio, mas ainda está tendo trabalho lá, principalmente nos trolebus, né? Lá da SP Trans, os terminais do Parque Dom Pedro II e Mercado no centro da cidade, né? Então ficou muita gente sem ônibus, uma tragédia pra todo mundo, é muito chato isso, o pessoal perde hora no trabalho. Eu sei como é que é a greve de ônibus, é um negócio muito ruim realmente, né? Pois bem, agora aí que vem a parte interessante da coisa, né? Por que que esse pessoal está em greve? Porque o fato é o seguinte, existe uma negociação de PLR, que é participação de lucros que eles deveriam receber, né? As empresas, quando tem lucro, elas têm que fazer uma participação dos lucros para os funcionários, isso é lei aqui no Brasil, e está havendo uma negociação do sindicato com as empresas que está privilegiando mais o sindicato do que os empregados. Esse é o problema do pessoal. Repara o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, isso melhorou agora que acabou o imposto sindical, né? Até pouco tempo atrás, todo empregado era obrigado a dar um dia de trabalho do salário dele para o sindicato. E pior, haviam decisões judiciais que acabavam obrigando algumas categorias, alguns empregados a pagar ainda mais do que isso em imposto sindical, porque o sindicato fazia uma convenção, decidia que ia aumentar o valor do imposto sindical, e isso valia para todo mundo, mesmo quem não era filiado ao sindicato. Como é que pode um negócio desse? Veja, do ponto de vista da ética libertária, eu acho que sindicato é uma coisa legal, uma coisa permitida. Qualquer associação que você faça, você, um grupo de trabalhadores de uma profissão, em uma empresa, você tem o direito de se reunir e formar um grupo para negociar com o patrão. É perfeitamente válido isso. É perfeitamente razoável. O problema é que no Brasil isso virou um negócio. O sindicato no Brasil virou um negócio. Virou quase que, primeiro, sustentado pelo Estado, o Estado já garante que as empresas vão pagar para o sindicato aquele imposto sindical. O sindicato não tem que fazer coisa nenhuma, porque, no final das contas, ele não precisa provar que ele é útil para as pessoas, porque as pessoas têm que pagar, mesmo que elas não sejam filiadas ao sindicato, mesmo que o sindicato não faça nada. Então, criou esse negócio. Em todo o resto do mundo, você tem determinado número de sindicatos nos países. É lógico, como eu falei, é natural, é um movimento natural. As pessoas se reúnem, querem lutar por melhores direitos. Eu, particularmente, acho que nem sempre essa é a melhor maneira de fazer isso. mas, certamente, é direito das pessoas tentar esse caminho. Aqui no Brasil, o que acontecia? O número de sindicatos no Brasil explodiu. Era um negócio de ouro você criar um sindicato de alguma coisa, né? Porque, pô, você ganha dinheiro de graça, não tem que fazer nada. Se os seus sindicatos for um merda, o que as pessoas vão fazer? Vão sair do sindicato? Não tem como fazer isso? É obrigatório pagar? Enfim, isso melhorou um pouco. Mas não melhorou 100%, não. É o que eu falo para vocês. Você ter um sindicato não garante que você vai ter o apoio, e, principalmente, se o sindicato não for uma coisa espontânea, que é o que acontece no Brasil. No Brasil, tipicamente, os sindicatos acabam surgindo dentro de máfias esquerdistas de políticos. Então, são políticos esquerdistas que criam aquela máfia e incorporam aquele sindicato ali, e, no final das contas, você não tem opção. Não são pessoas da profissão mesmo ali, do chão de fábrica, ou, no caso, no chão do terminal de ônibus, que vão criar o sindicato. Não, é uma turminha ali do PCO, do PCB, do PT, que vai criar aquele sindicato, e aí as pessoas não têm muito como fugir. E, às vezes, as pessoas acabam contribuindo, acabam fazendo contribuições voluntárias, e isso não necessariamente ajuda as pessoas. Porque, eu já falei isso outras vezes também, o sindicato, ele tende a procurar o interesse do sindicato na negociação. É errado você achar que um sindicato vai negociar tendo em mente o melhor para os sindicandos, para as pessoas que fazem parte daquele sindicato. Ele vai procurar otimizar o lado dele. E eu falei um caso que isso acontece com muita frequência. É muito comum, em negociação salarial, o sindicato abrir mão de aumento de salário em troca de auxílio creche, auxílio plano dental, não sei o que lá, que é uma coisa que, para o sindicato, é melhor, porque ele pode dizer que conseguimos um plano dental para os trabalhadores, conseguimos não sei o que lá, conseguimos não sei o que lá, sendo que seria muito melhor para os trabalhadores ter um 0,1% de aumento, é uma merreca 0,1%, é uma merreca. O sindicato não quer fazer isso, por quê? Porque 0,1% parece que eles não conseguiram muita coisa, parece que é um número baixinho. Aí bota plano de saúde, bota plano de saúde, sendo que o interesse do trabalhador, na verdade, era receber o 0,1% mesmo. É melhor isso, do que ele ficar recebendo esses planos, que no final das contas nem valem tanto assim. Então, cria-se esse incentivo a essas chamadas pautas adicionais. Ah, creche gratuita, plano dental, não sei o que lá, não sei o que lá. E muitas vezes até o próprio sindicato acaba ganhando um dinheirinho nesse negócio. Então, no final das contas, o sindicato começa a negociar muito mais interesse dele do que interesse dos trabalhadores mesmo, no final das contas. Infelizmente. E é isso que está acontecendo lá. O sindicato está fazendo uma negociação com as empresas de ônibus e os trabalhadores não estão satisfeitos com o sindicato. Ou seja, daqui a pouco eles vão ter que criar um sindicato contra o sindicato, para fazer a negociação com o sindicato, porque o sindicato não é válido. É a coisa que você consegue quando você politiza sindicato. Sindicato não era para ser uma coisa política, era para ser uma associação dos trabalhadores daquela região que vão discutir com o patrão. Aí, beleza, não tem nada contra isso. Acho perfeitamente válido você ter esse tipo de coisa. criaram aqui no Brasil, virou esse monstrengo político, esse monstrengo que tem uma vida dele próprio. E, ó, se o Lula voltar, se o Lula voltar, vai voltar o imposto sindical, hein? Você pode ter certeza que isso vai piorar 10 mil vezes. Os sindicatos no Brasil perderam 99% da arrecadação deles. Você acha? Eles só não fecharam as portas porque estão todos eles na expectativa de Lula voltar e voltar a boquinha do imposto sindical. Felizmente, a chance de Lula ganhar é muito pequena. Mas, tomem cuidado, hein? Não deixa de votar certo nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.